Oi, eu sou a Mum! Recentemente eu joguei FNAF 1 Minecraft, onde eu tinha que sobreviver vários animatrões que me atacando toda hora e eu nunca tinha jogado FNAF antes e eu fiquei com muito medo dos animatrões. E basicamente hoje eu decidi jogar Minecraft FNAF 2, porque vocês gostaram muito do vídeo, deram muito like e se inscreveram demais. Eu consegui ver as pessoas que se inscreveram nesse canal, foram muitas pessoas que se inscreveram por causa desse vídeo. E por isso que eu decidi trazer uma parte 2 jogando FNAF 2 do Minecraft. Eu espero que vocês curtam essa aventura, porque tem muitos mais animatrões do que eu esperava. Eu conhecia 4, de repente eu tive que conhecer, sei lá, 8. É basicamente muito difícil. FNAF 2, ele fica muito mais difícil do que FNAF 1 no Minecraft, mas ele é surpreendentemente divertido. E o que eu espero que vocês curtam. Então se inscreva nesse canal pra ajudar esse canal a crescer e eu trazer mais vídeos legais. E eu estou triste também. Então se você quer deixar a pessoa feliz, se inscreve no canal e deixa o seu like. Comenta o que você achou do vídeo aqui embaixo, pega na minha mão, senta do meu lado e se inscreve. Tchau! Vocês pediram! Então esse daqui sou eu, no Five Nights at Freddy's 2, no Big Nights. Vamos ver o quanto que a gente consegue sobreviver a esses safadinhos, desses animatrões que precisam arrancar nossa cabeça, nossa vida fora, acabar que tem que... Ei, esse jogo pode contar risco. Procure um médico, vou esperar terapêutico, tá? Lê a bula. Ok, não sei por que a gente tem que ler a bula. Eu acho que eu estou com a máscara de uma animatrônica na minha cara. E lá na frente tem uma doce pizzaria do amor. Como que eu viro pra... Ok! Uma animatrônica do meu lado, outra animatrônica do meu outro. Mas parece que está dormindo. A Chica parece que está dormindo nesse momento. Eu acho que seria um bom momento pra sair correndo, antes que os animatrônicos comam eu mesma. Como que eu fujo dessa situação aqui? Tem como eu fugir? Na verdade, eu acho que se eu estou dentro do animatrônico, eu acho que ele vai me engolir. Ok, eu acho que ele me engoliu. Sou eu! Apareceu ali em cima. Sou eu! E assim começa a nossa primeira noite! Meia-noite! E aqui estamos nós, em nosso doce, doce escritório. Onde temos animatrônica celebrando. Esse aqui é o Five Nights at Freddy's, em que tem o Toy Freddy, Toy Chica, Toy Bonnie, que são eles bonitinhos, eu acho. Eu consigo botar uma máscara na minha cara, o que é um péssimo sinal. E consigo tirar ela também. E aqui tem as câmeras. Esse é o Balloon Boy! Ele gosta de balões! É a única coisa que eu sei dele, eu não sei muito sobre animatrônica. E aqui estão as câmeras, que a gente tem que ter muito cuidado com os animatrônica que estão por aqui, em algum lugar. Essa é uma câmera muito louca, porque é onde tem uma caixa de música, o que significa que tem algum animatrônico que eu tenho que pedir que saia com essa caixa de música. Até onde eu sei, porque eu não sei muito. Eu não sei muito bem como ficar de olho em animatrônica nessa situação aqui, porque eu não sei bem ok. Eu vejo um olho vermelho lá na frente do horizonte. Esse aqui talvez seja um animatrônico que eu tenha que ficar de olho. E eu tenho que usar máscara pra me esconder deles, talvez. E aqui tem dutos em que eu tenho que ficar olhando os dutos e tendo cuidado com a minha bateria. É um pouco sinistro cuidar de animatrônica. Seja lá quem inventou, eu posso ligar a luz dos lugares. Ok? Menos mal. Ok? O Toy Fred, Toy Chica e Toy Bonnie, eu acho. Estão bem aqui, paradinhos da dele. E essa aqui é a Nightmare Bonnie. O Nightmare Bonnie. Eu teria medo disso aqui. Ok? Eu acho que a Chica tá olhando no fundo dos meus olhos, enquanto o cara ainda tá falando no telefone comigo. Calma, Chica. Vamos com calma, garota. Vamos ver como é que tá a câmera 3. Uh, ok. A música, a caixinha de música tá começando a descer e eu tenho que ficar girando a caixinha de música. Será que eu pulo um palhaço dali? Eu não sei bem qual é o animatrônico que sai dali. E não me julguem, porque eu não sei bem de animatrônica, mas eu estou aqui pra enfrentar os meus medos. E fugir de qualquer jumpscare que eu possa fugir. Eu tenho que olhar os dutos e ter muito cuidado. Que desenho bonitinho de se ter de animatrônica aqui mesmo, onde as pessoas estão arrancando pedaços deles. Isso me dá medo. O Mimic? Será que é o Mimic que sai da caixa de música? Eu não sei bem sobre isso. Deixa eu dar uma olhada. É bom eu ficar de olho nessa caixa de música, senão eu tô lascada de algum modo. Tenho medo. A Chica ainda tá aqui olhando o fundo dos meus olhos. Cadê o resto dos animatrôniques? Será que tem algum aqui? Não tem nenhum aqui. Estamos bem por enquanto, eu acho. Chica, Bonnie e Fred. Vamos colocar, mas não precisa arrancar o pedaço da minha cabeça. Minha cabeça não significa muita coisa. Ela nem é muita coisa. Não tem ninguém na pizzaria. A Chica é muito safada, velho. Inclusive, pra onde foi parar o Bonnie? Uh, aqui são os dutos. Eu posso... Uh, o que? Significa que tem um Bonnie aqui nesse duto? É isso que significa? Eu vou botar a minha máscara e crer que não tem o Bonnie ali naquele duto. Mas vocês viram o Bonnie ali, né? Tem um alarme tocando. Ok, eu preciso tirar. E eu acho que isso aqui é talvez a caixa de música. Ok, eu acho que a gente deixou o Mimica escapar. Tipo, não entre em pânico. Não entre em pânico, pessoal. Eu acho que a gente sem querer deixou o Mimica escapar. Eu vou girar a caixa de música de qualquer forma, mas eu acho que vem o Jump Square agora. Jump Square agora. Ai! Ok, o Bonnie tá bem ali. Botei a máscara, Bonnie. Não tem ninguém aqui. Oh, o Bonnie veio aqui. Eu sou só animatronic. Que eu não tô fazendo nada. Ele me olha no fundo dos meus olhos pra ter certeza que realmente... Estou bem. Ele foi embora. Ele foi embora. Um bom sinal. Ele foi embora. Eu tenho que ficar de olho na caixa de música. A caixa de música é um problema. Porque se o Mimim sair, é mais o animatronic pra não me preocupar. Eu tenho que ficar de olho no Fred. O Fred é tão comportado. O Fred é tão gente boa. Ele é o cara mais gente boa que tem. Porque ele é super comportado. A Chica mesmo, eu não tenho ideia de onde que ela está. Chica, você tá nesse duto? Não. Chica, você tá no outro duto? Não. Então não tem nenhum dos dois em nenhum desses dutos. O que significa que eu estou bem. Eu tô incrédula como esse mapa é muito bem feito. É muito da hora. É muito bonito. É maravilhoso. Tem até um ventilador pra me refrescar nesses dias de calor. Então tá tudo. Sobe controle, não tá? Eu acho. Bom, minha caixa de música. Eu tenho que continuar rodando minha caixa de música. Tem muito cuidado pra não tomar um japscare. Não tem ninguém dentro desse duto. Não tem ninguém nesse duto. Ninguém por aqui. Ok. O Bonnie tá bem ali do lado do duto, seu safado. Vamos com calma. Ô, queridozinho. Eu estou olhando todos os lugares pra ficar de olho no animatronic. Esse aí não. Mango? Mango? Algo desse tipo. Eu acho que é tipo mango. Opa, Chica! Beleza, minha mana! Tô em Chica. Tava bem no duto ali me esperando, rapaz. Relaxa que não tem ninguém aqui. Tem só um animatronic bem de boa cuidando da sua própria vida. Eu não pretendo sair e tirar essa máscara por nada. A não ser que eu tenho que tirar uma caixinha de música. E vai ser um problema muito sério. Porque o Mickey Mickey vai sair. Chica, você poderia vir dar uma olhada em mim? Vem, dá uma olhada. Eu sou animatronic. Ok, então. Alarme. Alarme ali na direita. Isso é um problema. Alarme tá na direita. Eu preciso tirar a máscara. Mas eu não posso tirar a máscara porque a Chica tá bem aqui. Ok, eu vou dar uma olhada de novo. Ela foi embora. Beleza, menos mal. Câmera 3, caixa de música. Eu não sei se ele já saiu. Mas tem uma grande chance dele já ter saído. Pelo tanto que eu atraso de olhar isso aqui. Bom, vamos ver se a Chica ainda está aqui. Não tá aqui. Não tá aqui. Ela não veio checar em mim. Gente, boa ela. Bonnie ainda tá ali bem paradinha no cantinho dele. Eu acho que por enquanto a gente tem as coisas sob controle. É, Nightmare Bonnie tá bem também. É, banheiro. Se tiver alguém cagando, melhor ir logo. Eu vou dar uma olhada nas luzes. Ninguém aqui, ninguém aqui. Ai, o Fred, cara. Que susto. Eu jamais imaginaria que ele estaria nesse corredor. E eu vou te contar. Eles são meio burros, né? Porque ele vem uma pessoa colocar simplesmente uma máscara. E esquece que essa pessoa é uma pessoa. E se transformou automaticamente no animatronic. Eu teria medo. Fred, se eu for você, vinha checar logo. Vem dar uma olhada. Vem dar uma olhada. São 5 da manhã. Estamos perto das 6. O Fred ainda tá ali. Mas eu preciso dar uma olhada. Eu preciso olhar a caixa de música, gente. Então eu vou logo aqui. Porque tava chegando no finzinho da caixa de música. E rápido, rápido, rápido. Porque são quase 6 da manhã. Botei a minha máscara. O Fred ainda tá ali. A Chica tá na esquerda. O Fred na frente. Passamos uma noite. É! Sobrevivemos uma noite. E se isso não custa o like de você. Eu não sei o que vai custar. Você vai ter que deixar o like agora. E se inscrever no canal se você não for inscrito. Porque a gente sobreviveu a primeira noite. No Fabian DeathFresh 2. E a gente vai pra segunda noite agora. E eu não sei o que esperar. Eu sei que a cada noite vai ficando cada vez mais difícil. Então o lance é a gente ficar de olho na caixa de música. Porque a cada noite eu sinto que essa caixa de música talvez caia mais rápido. Pelo menos é o que eu espero que aconteça, né? O banho é que eu posso ligar a luz se eu quiser. Dos lugares. Agora cadê meus amáveis animatrônicas amigos? Pra eu poder dar uma olhada neles. Eles são os Nightmare Chica e Nightmare Bonnie estão bem. Estão bem ali no canto. O Balloon Boy tá bem tranquilo com seus balões. Ele é um cara feliz quando ele tem seus balões. Então não dá nada pra se preocupar. Ninguém no banheiro cagando. Ok, a banda tá formada. Meus amigos aqui, meus toys estão de boa formados. Estão tranquilos. Eu só tenho que ficar de olho na caixa de música. Esse é o primeiro problema. Gente, em cima desses balões... Embaixo desses balões não tinha um cara que gostava muito de balões? Esse cara do balão sumiu. Tipo, ele tava aqui. Eu tenho quase certeza que ele tava. Não tava? Eu tô ficando maluca. Eu sinto que ele tava aqui. A banda ainda tá aqui. A caixinha de música ainda tá tocando aqui. O que eu tô ajudando o meu mano. Não tem ninguém nos dutos. Eu acho que o terror começa a acontecer de fato. Eu acho que tem um bicho aqui em cima. É o mango? É um bicho branco aqui em cima. Eu tô ficando maluca. Pode ser que seja. E eu esteja louca. Ah, eu sinto que o Balloon Boy sumiu. É o que eu sinto nesse exato momento. Tenho medo. Bonnie tá aqui do lado. Ah, não tá no duto. Não tá no duto. Cadê o Balloon Boy? Que tava bem aqui, velho. Ok, girei a caixinha de música. Tá tudo bem. Chica, minha amiga. Ela sempre vem olhar no fundo dos meus olhos pra ter certeza do que eu tô fazendo. Ela é uma pessoa muito carinhosa, não é mesmo? A banda sumiu. A banda desapareceu, gente. Então, reto. Ok, eu vou botar a máscara. Ou não boto. Ok, ela veio com um bolinho. Um cupcake. Fala tu, Chica. Eu gosto de cupcake. Mas calma, antes de tudo eu preciso girar esse negócio aqui. E daí eu saio desse negócio e boto a máscara. Eu sei que ela tá aqui na frente. Ok, ela não tá mais aqui na frente. Ela sumiu. Ok, ela só decidiu ir embora. Eu tenho que ficar girando essa caixinha de música. Eu tô monitorando todos os outros animatrônicos por aqui, velho. Pra onde foi a Chica? Tô na Chica. Opa, Bonnie! Bonnie! Ok, Bonnie. Opa, quase por um fris. Foi isso aqui pra ele não comer o meu jabiroco. Ok, estamos bem. Por um segundo quase que a gente morreu, mas estamos bem. Ele foi embora. Ah, o Freddy! O Freddy tá logo aqui na frente. Mas calma, antes da gente se proteger do Freddy, eu preciso girar a caixinha de música, porque senão é o Mimic que me pega. Eu acho que é o Mimic, eu não tenho certeza. Ok, é o Mango e o Freddy que estão ali na frente. Eu não tenho certeza se é o Mango e o Freddy que estão ali na frente, mas eu acho que é o Mango e o Freddy. Eu sinto que é a orelha dele bem ali em cima. Eu consigo ver a sua orelha, seu safado? Eu vejo a orelha dele! Ou é a orelha dele ou eu tô me confundindo com outra coisa, mas eu tenho quase certeza que é a orelha dele bem ali. Se eu não tiver maluca. Eu tô com medo de tirar a máscara e... Eu sabia! Fê, não é? Eu tava com a máscara! Como que eu impeço o Foxy de vir atrás de mim? Tem como? Ok, eu tô aqui pra tentar de novo. Eu não vou deixar ele me... Me... Me colocar contra a parede, entendeu? Eu vou reagir, eu tô aqui pra reagir. Ai, Balloon Boy! Como que eu me livro da criança? É com a máscara? Ai, Balloon Boy! Eu sou... Eu sou o Toy 1, eu tenho uma máscara. E ele vai ficar agora olhando pra mim. Rapaz, como que eu me livro desse cara? Eu tava preparada pra me levar do Freddy, mas do cara do Balloon... Eu não sei se eu tô bem preparada. Xô, 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 xô! Você poderia ir embora, não poderia, Balloon Boy? Eu tenho outras coisas pra resolver, cara. Eu vou tentar tirar, gente. Tirei a máscara, não sei se foi uma boa ideia. Eu não consigo ligar as luzes, cara. Ok, eu vou tentar ir pro monitor e eu vou ignorar a presença dele. Eu acho que eu vou tomar um dia pisqueira. Como que eu me livro? Estoura o balão dele! Estoura o balão dessa criança! Eu vou ficar... Eu vou ficar aqui imóvel. Eu vou ficar imóvel com essa máscara na minha cara. Eu não posso ligar as luzes. Ele está me atrapalhando neste exato momento, velho. Eu só preciso focar em conseguir viver. Ficar viva. São duas da manhã. Você veio me atrapalhar as duas da manhã, cara. Como que eu me livro do Balloon Boy, velho? Ele não me deixa ligar luzes. Eu não sei bem se ele é um problema ou se não é. Mas ajuda que ele não está sendo, né? Se eu ficar sem máscara olhando pra ele, tem como? Não? Não? Por favor, meu amigo, rala peito. Rala peito daqui são três da manhã. Eu só quero sobreviver até as cinco. Rala peito, mané. Rala peito. Vai arrumar alguma coisa pra fazer. Atrasanar outra pessoa. Não vem me atrasanar no meu serviço. Pelo amor de Deus. Como que eu me livro dele? Será que em algum desses desenhos tem uma escritura sobre isso? Eu acho que... Ai! Foxy! Tentativa número três agora pra essa segunda noite. Eu só tenho que ficar de olho pra aquele pirralho não entrar aqui dentro de novo. Porque senão vai ser um problema muito sério. A Chica já tá me olhando. Eu tenho que ficar de olho nessa caixa de música. É muita coisa pra gente cuidar ao mesmo tempo. Mas eu vou tentar, ok? O lance é... Eu acho que eu errei. Talvez tendo deixado ele entrar dentro daqui. Eu acho que talvez eu pudesse ter impedido ele de entrar. E eu não fiz isso. Então foi o meu erro. Eu devia ter ficado de olho nele. A câmera parou de funcionar aqui. Eu acho que é um péssimo sinal. Parou de funcionar em vários lugares. O que é um péssimo sinal em vários lugares. Por que eu não consigo ligar a luz daqui do meio? Gente, eu não consigo ligar a luz do meio. Ok, o Fred tá aqui. Será que é o Foxy de novo? Não é possível. Pior que eu não consigo... Oi, Bonnie! Como tá? O Mango tá ali junto com ela. Que coisa incrível, não é mesmo? Eu vou só dar uma giradinha na coisa de música. Daí eu vou botar a minha máscara. Será que eu espero ela chegar muito perto? Não, vou botar a máscara logo. Eu não vou perder tempo. Eu já morri três vezes nesse dia dois. Ou duas, não me lembro. Tô com a minha máscara. Me sinto segura. Me sinto bem. Ele tá lá ainda? Ok, só o Mango tá ali. Como que eu me livro do Mango? Vai embora! Ok, não consigo mandar ele embora, pelo visto. Tá tudo bem. Eu preciso dar uma olhada na caixinha de música. Com licença, eu preciso girar a caixinha de música. Opa, Bonnie! Ok, ok, ok! Bonnie, eu tô de máscara. Não tem ninguém aqui. Eu tô de boa e a luz tá piscando. O que significa que o Mango pode ter entrado também. Será que ele foi embora ou ele tá ali ainda? Eu tô com medo de tirar minha máscara e dar uma olhada e ele pular em mim. O Bonnie veio dar uma checada. São duas da manhã. Ele tá lá. Ele tá lá ainda. Eu acho que é bem ali, ó. Vocês conseguem ver? Ali é a orelhinha dele? Eu não tenho certeza que aquilo é a orelhinha dele. Mas eu tenho medo. Opa! Fred! Fred vem aqui. Tô de máscara. Não sei como o Fred chegou tão rápido aqui na frente. Eu estou de máscara. E eu preciso que você vá embora, Fred. Eu preciso muito que você vá embora, porque eu preciso... Tenho coisas pra fazer. Será que ele foi embora? Eu não sei se ele foi embora, mas eu preciso girar essa caixinha de música. Senão o Mimic vai me pegar e tem gente tentando me pegar em todos os lugares. Cara, mas eles surraram de animatrônica por aqui. Eu vou botar minha máscara por um tempo, porque eu não tenho certeza se o Fred ainda tá no fundo desse corredor. E eu sei exatamente como me livrar do Foxy, porque dessa vez eu prestei atenção no que é que aquele cara do telefone vive falando no meu ouvido, porque eu nunca pra... Opa! Botei a máscara. Ele tá bem aqui. Ele tá bem aqui na frente. Eu tô de máscara. Eu tô de boa. Eu tô de máscara. Eu tô de boa, Fred. Eu tô de máscara. Eu não tô aqui. Eu sou só um grão de arroz. Ninguém me vê. Eu sou um espírito sobrevoando nesse quarto. Eu não existo. Você também não. Será que ele foi embora? Ok! O Foxy tá bem atrás dele. Eu preciso dar um jeito de me livrar do Foxy. Eu preciso ficar ligando a luz, gente. Só que como que eu vou ligar a luz e botar a máscara ao mesmo tempo? Eu preciso ficar piscando a luz pro Foxy ir embora. Ok? Ok? Mandei o Foxy ir embora. Eu acho que eu mandei o Foxy ir embora. Opa! Mango! Rapaz! Ele tá aqui dentro já! Como que eu me livro dele? Eu não tenho ideia de como eu me livro. Eu não prestei atenção. Talvez eu não tivesse deixado. Talvez eu tivesse pedido ele de entrar. Mas agora que ele entrou, já era. Eu acho que ele vai me pegar. Deixa eu só girar essa caixinha de música aqui. Que eu vou girar. Opa! Foxy! Bonnie! Bonnie veio bem rápido aqui. Mas eu tô de máscara. Bonnie veio bem rápido, mas eu tô de máscara. Tirei a máscara. O Mango tá aqui, mas eu não consigo ligar a luz. Rala peito, chapá! O Mango me impede de ligar a luz. Eu quero ligar as luzes ali, Mango. Dá licença, Manga. Ok, foi embora. Foi embora. Talvez ele seja gente boa. Já pensou se ele é gente boa? Eu tô achando que talvez ele seja gente boa. Se ele não me matou até agora, talvez ele seja um cara gente boa. São quatro da manhã. Tô quase sobrevivendo a segunda noite, Mango. Não faz um negócio desse comigo, cara. Se tu é meu chiará, tu não vai meter uma dessa comigo, né? Não tem ninguém por aqui. O Balloon Boy parece que tá de boa ainda. Gira esse negócio aqui. Cara, mas ele tá tão de boa aqui no teto do meu estabelecimento. Eu acho que tá até tudo bem. Eu acho que eu dividiria um espacozinho com ele, vai. Não consigo ligar o negócio do meio. Não consigo. Ok, Chica. Chica tá bem ali. A Chica e o Foxy logo atrás dela. Eu preciso ficar ligando essa luz. Eu preciso ajeitar a caixa de música. E ligar essa luz. E botar a máscara. Ok. Eu acho que tem alguém atrás dela se escondendo, velho. Tem alguém atrás dela se escondendo bem ali, ó. Não tem? Não tô ficando louca. O Foxy é o pirata da parada, não é? Vou ajeitar aqui a caixa de música. Cinco da manhã. Por favor, vão embora. Por favor, show. Show. Show do meu lugar. Show do meu escritório. Show, galera. Ok, Bonnie. Bonnie, eu posso explicar? Ah, eu sou só um animatólico. Ele vai dar uma checada. Cinco da manhã, por favor. Parte pras seis pra eu conseguir sobrevender. Por favor, por favor. Ok, ele foi embora. Caixa de música, caixa de música, caixa de música, caixa de música. Ai, não, Mango. Cara, faltava só 20 minutinhos, seu desgraçadinho. Cara, eu não acredito. Ok, talvez tenha sido o meu erro, que eu deixei o Mango entrar aqui. Se eu impedir ele de entrar, talvez a gente esteja com mais segurança. A gente só tem que impedir ele de entrar. É só cortar o mal pela raiz. Não deixar o mal entrar aqui dentro. Ok, Foxy, nos encontramos mais uma vez. São três da manhã. É só acender várias luzes nele. Chica, minha amiga. Ok, como que eu vou botar a máscara? Bota a máscara, a Chica vai dar uma olhada e aí ela vai embora. Chica, vai dar uma olhada e ela vai embora. O Mango também não tá por aqui. É só eu ficar de olho no Mango também. Cara, a quantidade de animatronic que eles colocaram nesse FNAF 2 é absurda. Chica, você veio pra frente, cara. Ela saiu do duto numa velocidade e foi parar ali na minha frente. Eu diria que esse animatronic é o Flash. Mas tá tudo bem. É só eu botar a máscara e aí ela vai embora. O bom é que quem enxerga com veracidade se eu realmente sou animatronic é o Bonnie. Ele vai até o fundo com a pesquisa dele e tá tudo bem. Sempre de olho na caixa e tá tudo bem. Bota a máscara, espera o tempo e vai embora, Chica. Por favor, vai embora. É tudo que eu te imploro, vai embora. Aqui, o Foxy tá se escondendo atrás dela. O Foxy é um safado, não é mesmo? Ele fica se escondendo atrás dela achando que eu não vou enxergar e eu tenho que ficar com a máscara ao mesmo tempo. Como que eu vou ficar com a máscara ao mesmo tempo em que eu tento impedir o Foxy de entrar aqui dentro? É só eu ligar muitas luzes. Boto ligar aqui uns pouquinho. Botei a máscara. Não consigo olhar mais no meio. Vou botar a máscara só por segurança. Tem alguém por aqui? Não tem ninguém aqui por perto? Nope, nope. Botei a máscara. Botei a máscara. Eu vou lá ajeitar a caixinha de música. São quatro da manhã. São quatro da manhã. Opa, Fred. Como é que vai, Fredão? Meu amigo Fredão. Como vai por aqui, meu amigo? Eu estou dando uma olhada em todos os lugares. Eu estou tentando me sentir segura, mas está muito difícil. Quatro da manhã, gente. Eu não estou quase na área de bateria. Eu diria que eu sou uma profissional desse jogo já. Eu já sei exatamente como não gastar. O Foxy! O Foxy está logo atrás dele. Eu preciso ficar ligando a luz para o Foxy ir embora, mas... A caixa de música. A caixa de música. A caixa de música. A caixa de música. Ok. Liga a luz. Ah, não! O Balloon Boy, o Mango, o Foxy e o Fred é todo mundo junto. Tem que esperar o barulho ir embora. O barulho foi embora. Ok, eles foram embora. É tipo um barulho de ruído que o Mango deixa. Eu percebi isso. E daí eu espero o barulho de ruído ir embora e eu estou a salvo. Diria eu, mais ou menos. Vamos ajeitar essa caixa de música e botar a máscara, porque o Fredão não vai embora tão fácil assim. Fredão, você foi embora? São cinco da manhã. É só eu não morrer. É só eu não morrer. É tudo que eu... Ok, Fredão, eu estou de máscara. Eu estou bem. Eu estou de máscara. Está tudo bem. Olha eu de máscara, Fredão. Eu não existo. Eu não estou aqui. Eu sou fruto da sua imaginação nesse exato momento. Como é que eu sei se ele vai embora? Como é que eu vou saber se o Fred foi embora? Ok, escuto risadas. Balloon Boy, você está aí nesse duto. Rapaz, não é uma boa ideia. Ok, o Foxy está aqui. Bonnie está aqui. Ok, oi, Bonnie. Eu estou de máscara. Eu tenho que ter cuidado com o Foxy. Não, o cinco da manhã tem que ter cuidado com o Foxy. Alguém liga aquela luz para o Foxy ir embora. Para o Foxy ir embora. Ajeita a caixinha de música. 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 Luz, luz, luz. Chica, Chica, minha mana. Yes, conseguimos. Sobrevemos a segunda noite. Eu diria que eu sou um profissional agora. A gente vai para a terceira noite. Eu não sei se eu sobrevivo a terceira noite. Eu não me sinto um profissional o suficiente para sobreviver a terceira noite. Mas eu vou tentar. É muita animatronic para a gente entender. Vê como funciona e tentar fugir deles. Você não tem noção de como é difícil. Eu consigo olhar de um lado? Oi, Bonnie. Oi, o Fred. Eu não sei. É o outro animatronic aqui do lado. Chica. Eu diria que eles estão começando a suspeitar de mim. Porque agora eles estão realmente olhando no fundo dos meus olhos. Vocês estão suspeitando de mim, né? Eu acho que eu não ajo igual um animatrônico. Como uma animatrônica diria. Eu entendo vocês estarem suspeitando. Mas eu posso ser um de vocês se vocês quiserem. Definitivamente uma animatronic. Ok. Erro. Terceira noite. Ui, eu não sei como é que vai ser essa terceira noite. Tenho medo. Não tenho ideia, mas tenho medo. Já vou ajeitar a caixinha de música. Porque a cada noite eu sinto que ela vai cair mais rápido. Aqui a gente tem um Nightmare. Será que o Nightmare vai funcionar nessa noite? Ou será que é no FNAF 3? Eu não sei como é que é direito. Eu não entendi muitas coisas, tá? Nightmare Bonnie saiu. Foi só eu falar. Véi, que boca santa, meu. É uma boca muito santa. Eu não sei pra onde que a Nightmare Bonnie foi. O Nightmare Bonnie foi. Mas definitivamente deve estar em algum lugar. Nightmare Bonnie? Ok. Não, é o Foxy. É o Foxy. Tá tudo bem. É só o Foxy. Ninguém liga pro Foxy. O Foxy é só ligar as lanternas na cara dele que ele vai embora. Né, Foxy? Vai embora. Meta o pé daqui, Foxy. Vai embora, Foxy. Vai. Vai embora. Agora, ajeitei a caixinha de música. Eu queria muito achar o Nightmare Bonnie pra saber onde é que ela tá. E eu não tenho ideia de como fugir dele. Ele sumiu. A Chica ainda tá aqui. Que é um bom sinal. O Mango não saiu do canto. Ok. Eu achei. Ela foi dar uma cagada no banheiro. Acabei de encontrar o Nightmare Bonnie. Uma da manhã o Foxy já tá aqui. Ele já veio aqui umas 500 vezes. Eu tenho que tá cuidado com o Nightmare Bonnie que eu não sei da onde que ele vem. Mas eu sei que ele vem. E cuidado com o pirata que gosta de receber lanterna na cara. Vai embora, piratinha. Vai embora. E o Bonnie de verdade. O Bonnie de verdade também saiu daqui, pelo visto. O Toy Bonnie. Tá bom. Estamos bem por enquanto. Só cuidado com a caixa de música. Velho, eu tenho que ter muito cuidado com a caixa de música. Porque as coisas caem muito... Tá caindo muito rápido essa caixa de música, velho. Opa. Nightmare Bonnie. Nightmare Bonnie. Você veio me dar uma visita? Botei a máscara. Eu sou uma animatrônica. Assim como você, Nightmare Bonnie. Ele veio me dar uma visitinha. Que cara simpático, né? Ai, velho. Eu nunca vi o Bonnie pra gostar tanto de visitar os outros assim. Eu tô com medo de tirar a máscara. Mas também eu não quero que o Mimic saia da caixa de música. Você foi embora, meu amigo? Não. Ele foi embora. Ok, ficou só o Foxy aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É só o Foxy por aqui. Luz. Luz na cara do Foxy. Opa, Balloon Boy. Botei a máscara. Botei a máscara pra esse menino ir embora. Porque senão ele vai ser um problema pra minha vida. Duas da manhã. Duas da manhã da noite e três. Duas da manhã da noite e três. Ele foi embora. Ele foi embora. Tá tudo bem. Caixa de música. Gira, 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 gira. Três da manhã. Três da manhã. Como que o Nightmare Bonnie entrou tão alto e assim? Véi, eu não sei fugir de todos. Eu sei de alguns. Mas como que ele entrou ali? Cara, eu pensei que ele tinha ido embora. Do nada ele apareceu tão rápido. Os animatórios estão cada vez criando mais inteligência. Tá difícil, ok? Por isso que eu vou deixando o vídeo por aqui. Se vocês quiserem, é uma parte 2. Deu tentando sobreviver as 5 noites. Vocês vão ter que deixar muito like, muito comentário nesse vídeo, nesse canal. Nesse exato momento. Se inscrever se você não for inscrito. Porque se você se inscrever, eu vou saber. E assim eu trago uma continuação. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Um beijo pra todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!